Uma vez mais dentro do frio, seu nome em luz, tirando as casas de Busch League, que só sabem como morrer. A TANK! A HIT CAN CAUSE A CLEANSING INVERNO! A BOB SEAL BEHIND E COULD CREATIVELY CREATIVELY CREATIVELY. Eu não passei no barril, né, ô piada? Oh, buceta! Caralho, desculpa o palavrão aí, mano. Oh, cara, nossa, que carro ridículo, mano. Tem que estourar o barril, aí se estoura ele desequilibra. Vai, meu! Temo, mas não tem, não tem. Não tem, não tem o barril, né. Ah, não tem né, gente, tá. Aimiza, ela está em cando, né, né? Tem um barril, né? Então vamos até, vamos lá. Tem um barril, né? Tem um barril, né? Tem um barril, né? Tem um barril, né? Mas aqui, eu vou te ver aqui. Eu estava indo bem cara Bom no barrimo então eu não posso usar tudo Vamos Oh Lodzinho demorado Outra mentirona que foi horrível Ah esse carro qualquer coisa vira de lado Qualquer coisinha Dá até raio Ah 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Sim. Ah, tem uma relíquia histórica aqui. Deixa eu ir ali. Onde que é isso? As you wish. Hurry back. This place is prime pickings for raiders, vultures, cavernas, murderers. Isso. Killing with an arrow, or a bullet, will become second nature, sir. It makes purple. It makes purple. Não tem, cara. Agora, pra lá Eu estava precisando ir nesses núcleos ali do grifo também Você está cheio de Sniper ali, cara E é meio Linux aqui Eu tenho uma munição de rifle Eu tenho quatro, mano Bem fortificado Eu não vou gastar, né, cara? Acho que eu vou... Acho que eu vou com um arpão mesmo Eu tenho um arpão mesmo Inscreva-se Vem! 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 Deixa eu ver que parar o meu plano Vem! 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 Quem foi furou o pneu? Não dá uma mudada Não consegue parar o meu plano Usa o pneu! Usa o pneu! Ah! Esse daqui é o acampamento Oh! Here comes! A Muddy Duster! 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 I am set agora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Corre filha da mãe Morreu cara O que é isso? 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 Esse acampamento é como um carro. Como eu vou quebrar isso ai? Puta, não tenho bala velho. E nada de bala. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?